A Bias não vai compreender o caralho, não é meninão, é convívio! Ouro, pedra duro da FML! Oceano de Oliveira! A Bias merece um aplauso, gente! Com ação de provas, a solução da Bias, ponto a dor! Fernando Emias, que trabalho perfeito! É por isso que nós temos aqui, Oceano, a nossa comissão efetuou as mais sofisticadas contra ações. Bem devagar, Max, o cowboy vai cair no toro, só que a mão dele vai ficar presa.